Música Neste domingo, dia 17 de dezembro, continuamos firmes nesta caminhada do Advento. Este é o terceiro domingo do tempo do Advento, domingo que nós chamamos de Gaudet, onde nós já lembramos o Gaudio, a alegria, a alegria que vamos viver no tempo do Natal. E também, hoje começamos as meditações das alegrias de Nossa Senhora. Eis que já meditamos as alegrias de São José, as dores de Nossa Senhora e agora nesta semana as alegrias da Virgem Maria. Rezemos com muita fé e esperança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudamos-te como o anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. E logo, te disse, conceberás em teu seio, e darás à luz um filho, a quem porás o nome Jesus. Mãe de Deus, eu vos suplico que me alcanceis a graça de estar livre da soberba, adornado da virtude da humildade e enriquecido com o dom de sabedoria. Apresente agora as tuas intenções para este 15º dia do tempo do Advento. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez homem, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Neste tempo do Advento e todos os dias de nossa vida, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, virgem entre todas singular, como a mãe recorro. De vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente, para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe neste advento. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste tempo do advento, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.